E aí galerinha do Youtube, eu tô aqui com mais jogo chamado Social Warns, tá entrando o jogo Aqui, Social Warns o nome do jogo, tem esse soldadinho, ela, e outra vez tá carregando Aqui, eu ganhei um tiro diário, então eu posso jogar um desse aqui, aí eu ganho um premium Vamos ver, recompensa de bônus, eu vou ir no meu depósito, eu vou ver o que eu tenho Um cara de bazuca, eu já tenho, então eu vendi, entendeu? Aqui as casas, aqui eu faço carinha, aqui eu faço carinha de abazuca, carinha de jipe ali, aqui Esse aqui é o meu bonequinho, ó, eu tenho vários, esse robôzinho, esse cara de armadilho Tem esse aqui, é tipo assim, ó Vamos ver se tem essas carinha, tá vendo esses gorilas? Então, eu faço assim, olha Eu clico em, eu clico nesse aqui E nesse carinha, eu escolho esses daqui Aí eu faço assim Cadê? Aí eu mando eles aqui Pra destruir eles aqui E esses elefantes, isso aqui Eles vão vir tudo Pra cá, cadê? Aí, minha amiga, aqui são meus coisas Eu tenho um saque de ouro, um saque de madeira Isso aqui de, eu não sei o que que é Isso aqui de ferro, isso aqui é o meu Minhas moedas, só que eu não tenho moeda Quer dizer, isso aqui é dinheiro, só que eu não tenho Aí Eles tão indo tudo lá Fazer o que eu falei Fazer o que eu andei e eles fazerem Aqui Aqui, esse carinha foi o primeiro a chegar e tá atirando neles Esses caras também Aqui, ó Esses carinhas aqui estão perdendo Esses carinhas pretinhos perderam Agora eu vou mandar todos eles Vou mandar todos eles De volta Pra minha base Aqui é o meu carinha Aqui é o meu carinha Do tanque de guerra Aqui é onde eu construí a loja Aqui é edifícios Decoração Defesa Ataque Expandir pra deixar maior meu depósito Maravilhas e recursos Então, é Esses aqui são os meus bonecos Esses aqui são É o bônus Cada dia eu ganho um bônus É amanhã eu vou ganhar 500 de ouro Depois eu vou ganhar 1000 de ouro Depois eu vou ganhar um herói E tchau, tchau É só isso Até o próximo vídeo E não se esqueça de se inscrever no meu canal Tchau, tchau